Cansado de perder os desafios na grama, o Lucas resolveu partir para o futebol de areia. Será que ele mandou bem? Se saiu melhor? Vamos ver agora. Hoje o Bate-Bola é um pouquinho diferente, um craque internacional. Vou chamar para conversar com a gente. Breitner, chega para cá, Breitner. O meia Breitner, revelado pelas categorias de base do Santos, possui um currículo de dar inveja a qualquer jogador. Atuando por todo o Brasil e também na Europa. O atleta conquistou títulos importantes pelo Santos, como a Copa do Brasil de 2010 e o Campeonato Paulista também daquele ano e do ano de 2012, ao lado de jogadores como Robinho, Neymar e Ganso. Eu saí de casa muito cedo, com 9, 10 anos de idade. Eu não sou natural, nasci no Brasil, nasci na Venezuela. E vim para o Brasil com uma idade bem curta. E de início sempre é um baque, né? Minha mãe, meu irmão, minha família. Até acostumar demorou um bocado, mas a gente que tem um sonho de ser jogador de futebol, a gente tem que correr atrás e lutar contra várias coisas. Então uma dificuldade bem grande é a gente ficar longe da família, mas a gente superou e hoje, graças a Deus, eu sou um cara realizado no futebol. Ultimamente eu tive 5 anos jogando em Portugal, onde joguei em vários clubes, onde tive boas passagens. Sim. E qual o jogo mais marcante da sua carreira para você? Nós jogamos pela Copa do Brasil. Guarani e Santos, na verdade, foi no campo do Guarani que acabei fazendo um gol. Foi um jogo que me marcou bastante, que acabei fazendo um gol de falta. Seqüente ali do campeonato da Copa do Brasil, a gente foi campeão, foi um título que marcou bastante a gente, porque o Santos nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil e nós entramos para a história do clube. Como você citou a sua passagem pelo Santos, eu vou te pedir para falar um pouquinho de como é que era aquele grupo. Era um grupo mais descontraído, um grupo novo, jogadores novos, tinha também os mais experientes, mas no geral um grupo novo. Como é que foi jogar do lado de Ganso, Neymar e esse pessoal todo? Cara, eu sempre coloco assim, Neymar e Ganso a gente foi criado praticamente junto. Desde novos, quando eu cheguei no Santos, logo em seguida chegou o Ganso, que é da minha idade, o Neymar é um pouco mais novo, mas sempre conviveu com a gente. Eu sempre coloco que a experiência que eu tenho com grandes jogadores que eu joguei, como Robinho, Elano, Edu Dracena, vários aí consagrados no futebol, para mim é muito gratificante, principalmente com esses caras, porque com o Neymar, com o Ganso, o André, essa nossa geração a gente conviveu sempre. Então, não chega a ser diferente, mas caras como o Robinho, Giovanni, que jogou no Barcelona, Elano, seleção brasileira, o Ibsen, são caras que eu via na televisão jogar. Isso sim é uma coisa que me marcou bastante. Eu achei que nunca iria, assim, encontrar uns caras desses que eu via, até jogava videogame com eles, que poderia jogar com eles um dia e pude realizar esse sonho também. Aos 30 anos, apelidado carinhosamente como rei do futebol, o atleta possui vários títulos na modalidade, e tem se empenhado no projeto do CT Arena 10, em instruir atletas amadores a se desenvolverem no esporte. O que é seu? Cara, o futebol para mim sempre foi meu segundo esporte, vamos dizer assim, porque eu fui criado na praia ali, em Santos, Então, ali, eu sempre brinco, a gente aprende tudo que é esporte da praia, futebol, vôlei de praia, surfar, tudo isso a gente se arriscava um pouquinho. E o futebol, cara, é uma paixão, é uma coisa que eu já tenho mais de 15 anos, posso dizer, que eu pratico. Sempre tive o privilégio de jogar sempre com os caras que são hoje profissionais, são referência no esporte, me ensinaram bastante. A gente quer fazer esse esporte crescer mais ainda, eu acho que é um esporte que mais cresce no Brasil, que é o futebol. Então, assim, tanto mulheres, homens, crianças, quem quiser vir praticar o esporte, será sempre bem-vindo aqui. Bom, para finalizar então, Braz, eu já perdi dois desafios no campo, acho que na areia não vai ser diferente, vou te propor um desafio assim, ó, um saca, o outro vai ter que receber, dar um toque e no terceiro vai ter que passar, só conta se passar. Beleza? Três bolas para cada um, então vamos lá. Pega leve, hein, Braz. Tranquilo, deixa comigo. Vamos embora. O problema não é você errar, viu, Braz. O problema é eu acertar o saco. Não acertei nenhuma, ele deu o bônus. Se ele fizer uma, já acaba. Ah, não, aí é brincadeira. Aí é brincadeira. De primeira! Eu acho que foi o saco que foi bom, viu? E lá vem mais. Olha a bola tocada pela terceira. Boa! No terceiro. Sem chance, sem chance. Valeu, Braz. Valeu. Só que infelizmente é aquela hora que quem perdeu paga a prenda, né? É, eu tenho uma prendinha boa pra você aqui. Vamos lá. Vamos montar um treino aqui de duas horas, mais ou menos. Nossa, cê. Só não vou fazer porque não vai caber na matéria, viu? Você mentiu! Mentiroso! Dez flexões, tá bom. Dez? Vamos lá. Uma, duas... Nove, dez. Eu já falei que eu não vou ganhar, mas eu vou sair forte desse quadro que eu só perco. Ô, Braz, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por ter recebido aí, explicar um pouquinho do projeto, falar sobre a sua carreira. Boa sorte pra vocês e muito obrigado pela participação, viu? Que isso, eu que agradeço. Convido o pessoal aí a comparecer e prestigiar o nosso trabalho aqui também, que é bacana. Não tem idade, não tem sexo. Qualquer pessoa pode vir praticar o esporte que mais cresce no Brasil. Que a gente vai estar sempre de portas abertas aqui pra tentar ensinar um pouquinho do que a gente sabe. Isso aí. Muito obrigado, valeu pessoal e até a próxima. Meu Deus do céu. Mais uma derrota. 3x0 pros craques. Nem futebol de areia adiantou, mas aí mandou bem. Eu achei que você mandou bem. Se fosse pensar... Como é que é? Cortar? Levantar? Você vê que foi quase. Eu consegui receber, eu consegui dominar a bola, mas eu não dei conta de passar. Foi quase. Mas o cara é de primeira. Não tem como, o cara é profissional mesmo. De dar certo. Vai dar certo.